Olá, e aí? Gostou dos vencedores do Oscar? Para quem perdeu, olha aí alguns dos que saíram felizes da festa. E o Léo ganhou o Oscar, finalmente, né? Muito bom. E no próximo preview eu vou trazer o balanço dos vencedores. Já hoje tem os bastidores do eletrizante, 13 horas, os soldados secretos de Benghazi, que conta a história verídica dos seis soldados que tentaram impedir o ataque ao consulado americano na Líbia, que acabou com a morte do embaixador em setembro de 2012. A gente conversou com a equipe do filme. Pois é, essa é a terceira vez que o Michael Bay dirige um filme inspirado em fatos, depois de Pearl Harbor e Sem Dor Sem Ganho. É tenso ver de perto o que os soldados passaram para defender quem estava lá na base. O filme tenta explorar todos esses detalhes daquele fatídico dia. Os efeitos especiais foram feitos no próprio set de filmagem, tornando ainda mais real o campo de batalha. O que eu amo ao Michael e o jeito que ele gravou este filme, é o seu antigo filmagem. Nós não fizemos CGI, nós fizemos tudo. Tudo que você viu, fizemos. Nós tínhamos os melhores stunts, os melhores explosivos, armários. Nosso truque é top-notch. E todos passam 12 horas por dia correndo rápido e rápido. E todos ficam friais e cansados no final do dia. O que você faz agora, vai determinar se vive ou morre. Adrenalina pura, hein? Agora vamos voltar mais alguns séculos na história para visitar o Egito Antigo e ir lá acompanhar a guerra entre deuses do Egito. O Gerard Butler comanda essa briga inspirada na mitologia clássica. Dá uma olhada. No filme, o Rei Sete, interpretado pelo Butler, mergulhou o Império Egípcio no caos. Aí quem vai tentar restaurar a ordem é Beck, personagem do Brenton Twight, que pede ajuda do deus Horus para combater o mal. E olha que o Sete é impiedoso, viu? Os personagens demandaram bastante condicionamento físico, por isso os atores tiveram que suar camisa para ficar com o corpo à altura dos deuses e dos guerreiros. O Gerard Butler disse que assim que soube que ia fazer o filme, já começou a preparar o corpinho ali porque queria estar em forma para viver um deus do Egito. Deu certo, né? Então é isso, hora de ir, mas eu volto já já com outras notícias do cinema para a gente, tá bom? Até lá. Tchau.